Só lembrando vocês que esse vídeo é um oferecimento de o FIFA, se você quer comprar coins aí pro seu time Steam, galera, não esqueça de chegar o link aqui embaixo, você pode comprar com cartão nacional, pague seguro, 100% confiável, vai por mim, caso você precise de alguma ajuda, eu fiz até um tutorial, e se isso não bastar, pode me contatar no Twitter ou aqui nos comentários, eu vou estar respondendo você, tudo beleza? Clica lá, confere, o Mu indica, vai por mim, agora sim, vamos lá pro vídeo. Opa, molecada, e aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, e mais uma vez aqui no nosso modo carreira, exatamente a gente atingiu a meta, e eu solto de novo pra vocês, caso vocês queiram mais um amanhã, então não esqueça do seu like, clica na mãozinha, clicou? Se clicou, tá tranquilo, tá beleza? Vamos lá, porque hoje, galera, a gente tem o próximo jogo aqui pela Euro, olha lá, a gente tá em primeiro com 7 pontos, depois vem o Busapor, também com 7. Já na artilharia está nosso querido Lacazette com 8 gols, nossa, tá muito na frente. Nossos dois artilheiros ali, é o Alcácer e o Hazard, galera, então vamos tentar fazer um hat-trick, e já colamos no nosso garoto Lacazette ou Lacamito, né? Já é assistência aqui também, o Newcastle está na frente, com o Drexler, 5 assistências. A galera tava falando sobre isso daqui, que saiu na mídia, sobre o Arda Turan, que vai acabar o contrato dele lá com o Atlético de Madrid, pra eu correr atrás dele, pra pegar sem dinheiro nenhum. E eu vou tentar fazer isso sim, galera. É isso aí, galera, o Chamberlain está lesionado, então a gente vai ter que improvisar desse jeito, jogando com o Vermeer e Shirley como meia-direita. O Shirley, ele pega de meia-direita, então não tem problema. E eu deixei o Vermeer aqui, que só pega de meia-esquerda e atacante, então vamos jogar desse jeito, só deixa eu arrumar aqui as instruções, ok? Beleza, agora sim vamos para a próxima partida aqui contra o Rapid Wayne pela Euro novamente. E aí está, galera, estamos com saldo de gol, mais 6 ali, né? Por causa daquela goleada de 5x1 que a gente conseguiu meter no time adversário, então é isso aí. Vamos para a próxima partida, jogadores já vêm entrando, está aí Felaini com aquele seu cabelo tradicional, né? Ele não pode cortar, mano. Esse cabelo é a marca dele. Tem muita gente pegando no pé do Shirley que ele ainda não mostrou, ainda não tocou na bola. Mas, galera, ele pode não aparecer nos melhores momentos aqui do vídeo, mas com certeza ele tem ali presença dentro de campo. Forçou a jogada, hein? Forçou a jogada, conseguiu ganhar. Alcácer dominou, concluiu em cima do zagueiro. Vamos, Brent, agora, garoto. Tem que avançar, como você sabe. Puxou o Brent, segurou, foi para dentro, olha lá! Na trave! Quase, quase o garoto faz uma pintura, um golaço. Pode tentar o cruzamento, vem chegando o time adversário nas costas, Ziller! Salvou! Avançando, deixando espaço, ele vai bater daí mesmo! Bateu fraquinho. Vem de papo na primeira etapa, por enquanto está 0x0. A gente está chegando, mas não estamos conseguindo fazer o gol. Que bolão para o Paco. Ele já tentou passar, foi para dentro, olha o Paco. Puxou, chutou por cima do gol! Vem tentando ali para o Hazard, ele domina. Foi para dentro o Hazard e puxou! Conquiu mal demais. Ih, rapaz, roubou a bola ali, Brent! O goleiro salva! Que defesa! Foi simplesmente no reflexo, galera. O cruzamento é bonito, está sozinho de cabeça! É gol do time adversário! Gol do Everwin! Estava sozinho lá dentro da grande área e consegue abrir o placar aos 82 minutos. Eu simplesmente não acredito. Olha isso, galera. Cadê a nossa zaga marcando? Ficou lá sem ninguém. O Arbeloa, o nosso lateral, que é mais para zagueiro, nunca está acompanhando. Tem dois gigantão no meio da grande área. A bola vem viajando. Conseguiu ganhar! O goleiro fica com ela. Tentar o cruzamento. A bola vem para dentro da grande área. O goleiro mete ela para fora. E vem o Ziller para o escanteio. O Ziller está lá no meio. Olha a bola viajando para Zuma! Tira lá de dentro! Fim de papo! 1x0! A gente perde dentro de casa para o Rappi Wayne. Isso já nos complica um pouco na Euro. Temos que tomar cuidado. Um momento que o Arbeloa ali se descuidou e não marcou, aconteceu o que aconteceu. E aí está, galera. Continuamos em primeiro com 7 pontos. Por sorte, nosso Busaport também continua com 7. Mas já no próximo jogo aqui da Bundesliga, a gente vai jogar contra o Leverkusen, que está ali em segundo colocado. Se a gente vencer, galera, já colamos ali no quarto colocado, que está com 21, a gente vai para 22. Então vamos em busca dessa vitória, galera. Vamos lá. Então é isso aí. Vou jogar com o time desse jeito aqui, no tradicional. Wermer e Schurley, já que o nosso querido aqui Chamberlain está lesionado ainda. Então vamos lá para a próxima partida. Está aqui nublado. Eu vou deixar em limpo, galera. Melhor deixar em limpo do que nublado, né? Aí, agora sim. Vamos lá para limpo, então. Bora para a partida contra o Leverkusen. E aí estão os jogadores se cumprimentando. O Leverkusen que está fazendo uma ótima campanha e está em segundo colocado com 26 pontos. E em primeiro vem o Bayern de Munique com 30, 32. Agora não me recordo, dá o certo. De qualquer modo, é um timaço esse do Leverkusen. Eu tenho certeza que vai ser uma partida difícil demais, galera. Mas vamos lá então, porque eu confio no nosso elenco. Juizão já coloca a bola ali no centro de campo e vai rolar mais uma vez pela Bundesliga. Avante, on over. Sempre, galera. Sempre. Já tentou o bolão ali para Hazard. Está na cara do gol, Hazard. Segurou, foi para dentro. Caiu! Juizão não marcou. Olha isso, galera. O Hazard fez a finta e puxaram a perna dele. Olha isso. Ah, não, Juiz. Você está louco. Isso foi pênalti claríssimo. Pegou ali a perna do garoto Hazard. E o Juizão simplesmente não marcou. Olha o Paco. É lá em cima o que ele quer para a Schurley. Que bola. E vem puxando lá ao meio à direita. Já deixou no chão, Schurley. Gol do Hanover. É dele, Schurley. Olha que finta que ele fez no zagueirão. Que ficou no chão, galera. Agora sim. Vocês pediram. Cadê o Schurley? Cadê ele? Não estou vendo ele jogando. Está aí a pintura que ele fez. É 1x0 para o Hanover. Fora de casa, galera. Joe Hart simplesmente não acredita que isso aconteceu. Pela bola. Devolveu o chute. Para fora. Já na sequência o Leverkusen vem chegando. Olha lá. Quase consegue fazer lá de fora da área. O toque é mais embaixo para a Hazard. É no meio. E devolveu ali. O Juizão marcou a falta. Vem Schurley na cobrança. Bateu. Uma bola bate no travessão e vai para fora. Olha isso. Está jogando muito nessa partida o Schurley. Olha o Leverkusen tentando achar algum espaço na cara do gol. Para fora. Que sorte a nossa, galera. Eles estão chutando, chutando. Mas a bola não está entrando. Será que ele chega? Saiu ali o Hart. Agora. Tentou para o Paco. Pode bater daí, Paco. O chute. É, eu arrisquei, né? Estava fora do gol ali o Hart. Mas bateu mal demais também o Paco. Fim de papo na primeira etapa. Por enquanto está 1x0. A gente está vencendo. E estamos segurando aí essa pressão do Leverkusen. Olha o balão para Schurley. Pegaram ele. Vem ali Schurley. Tentando botar a bola lá dentro da grande área. Olha lá, Paco. Gol do Hannover. Paco Alcácer, a nome dele mandando escutar a torcida. Colocou ali a mão no ouvido. E que bolão que mandou o Schurley para ele. O verdadeiro chuveirinho, né, galera? 2x0 é o resultado. E a gente vai vencendo o Leverkusen. Que beleza. O segundo colocado não está sendo páreo para o Hannover. A garotada está jogando muito bem. Olha que bola na cara do gol. Gol do Leverkusen. Olha esse bate e rebate. A bola sobra. Ninguém está marcando ele. E o gol saiu, galera. Já na sequência. O que é isso? Nosso time parece que ainda não acordou. Tentou fazer alguma coisa. Conseguiu ganhar. Olha o Alcácer. Vem tentando alguma coisa. Que bela bola na cara do gol. Salvou o Hart. Mas estava impedido, galera. Eu não sei o que a Herbeloa estava fazendo no ataque. Essa é a questão. Vem tentando fazer o chuveirinho também. Olha a bola. Sobrou. Na trave. Quase o Leverkusen empata, galera. Quase. Vem Munir. E o contra-ataque é só ele. A gente está na retranca total, galera. Só vem o Munir puxando. Foi para dentro. Conseguiu passar. Juizão. Mais uma vez. Juiz ladrão, galera. Olha lá o garoto Munir. Ele foi aprontar. Conseguiu passar do primeiro nessa finta e depois. Só na perna dele. Meu Deus do céu, Juiz. O cara nem acertou a bola. Olha isso. Pênalti não marcado. Mais uma vez. O Juiz está roubando. Boa, Munir. Ganhou de novo. Vem puxando lá a nossa promessa. Nosso garoto. Foi para dentro. Conseguiu passar. Juiz. Juiz. Filho da mãe. Eu não acredito. Não vou nem mostrar o replay porque nem precisa, galera. Que ladruagem é essa? Olha o Leverkusen. Cinco minutos. Juizão deu a crescima até o Leverkusen empatar. E é fim de papo. A gente consegue vencer. Que beleza. E que resultado sofrido, galera. A gente jogou contra 12 jogadores. Juizão estava do lado do Leverkusen. O jogo foi bem igual. Quatro milhações contra cinco. A posse de bola é sempre maior deles. Não tem problema. E cá está, galera. Assumimos a quarta colocação com 22 pontos. Atrás a gente fica o Stuttgart. E na frente fica o Leverkusen com 26. Uma vitória nossa. A gente vai para 25. E já damos uma colada ali no terceiro colocado. Mas olha lá. É meio difícil a gente pegar ali o Bayern e também o Dortmund, né? Mas nada impossível, galera. Temos a próxima partida aqui. Amistoso Internacional. E eu vou simular. Não compensa jogar contra a Áustria, né? E é 1x0. Gol de montinho. A gente consegue vencer. Já a próxima partida é aqui contra a Itália. Visitante. Agora eu não sei se eu jogo ou eu vou para a próxima partida contra... Eu acho que é o Wolfsburg. Eu acho que eu vou jogar a partida sim, galera. Só para mostrar para vocês como está aí a seleção portuguesa. Então vamos lá. Vamos jogar com o time desse jeito aqui, então. Do jeito tradicional de Portugal, né? Então, bora lá. Vamos lá, então. A Itália vem jogando desse jeito aí que vocês estão vendo. Balotelli, Zaza, El Charai, Poli, Candrevas e o Sirigu ali no gol. Vamos lá, então. Aí está o time de Portugal com o Nani ali, com o Aresma também. Estão tudo junto. Então vamos para mais um Amistoso Internacional. Dessa vez a gente vai tentar a revanche contra a Itália. Deixou espaço. Ele vai bater por cima do gol. Bela bola no meio. Vem chegando ali. A Itália passou. O que foi isso? O que aconteceu, galera? Olha lá de novo. O toque vem bonito. Ela em cima. Para a Quaresma. Está na cara do gol. Quaresma bateu. Salvou o Sirigu. Quaresma simplesmente não acredita. Que defesa sensacional do goleirão ali da Itália. Toque mais atrás para Montinho. Pode tentar o cruzamento. A bola vem viajando para Cristiano Ronaldo. Ele tentou o voleio. A bola sobrou para a Quaresma. E Sirigu defende. Vem puxando. Que belo toque. E o juizão marcou o pênalti. Aonde você viu o pênalti aí, juiz? 41 minutos na primeira etapa. E ele assinala. Vamos ver se aconteceu mesmo. Olha lá no replay. Miguel vem ali. Ah, juiz. Eu não fiz nada disso, não. Lá vem Balota. Olhou. Vai chutar. Cavou. Gol da Itália. Balotelli aprontou. Teve coragem e fez uma cavadinha, galera. Eu até fiquei no meio, mas não consegui defender. O cara é ousado, né? Não posso falar nada. Balotelli é ousado demais. Fim de papo na primeira etapa. Por enquanto está 1x0 para a seleção italiana. Vamos tentar reverter esse resultado. Já tenta ir para dentro ali o Quaresma. Segurou. O toca no meio. Que bolão. Vem chegando. Para fora. Eu não acredito que Portugal perdeu essa chance incrível. Foi para dentro fazendo uma bela finta. Nani bateu. Salva a Sirigu. O Veloso segurou. Foi para dentro. Conseguiu o passagem. Juiz. Agora ele marca a pênalti também para Portugal. Dessa vez quase aos 90 minutos. Deixou o ombro, né, galera? Olha lá. Fui passar. Ficou no corpo. Miguel Veloso caiu e pênalti bem marcado. Já que o Balotelli também cavou. Eu vou tentar dar aquela calvadinha com o Jean Ronaldo e bati muito mal. Mas mesmo assim vem correndinho para fora. Fui tentar abusar e errei, galera. Por sorte é amistoso, né? Não vale de nada. Fim de papo. 1x0 resultado. E a gente perde mais uma vez para a Itália. Dessa vez a culpa foi minha ali. Que quis cobrar o pênalti de um jeito diferente. Mas não tem problema nenhum. Era amistoso. Não vale de nada, galera. Como eu já disse para vocês. A gente até chegou mais, olha. Oito finalições contra quatro só do time adversário. E o Brasil perdeu para a Polônia 2x1. Vocês viram ali? Caramba. Mas então é isso daí, galera. Encerrou mais um episódio por aqui. Me perdoem se ele foi curto. Mas está difícil fazer episódio longo. Porque eu estou em semana de prova. Então vocês estão vendo que eu não estou nem respondendo muito vocês nos comentários aí dos vídeos. Porque eu estou sem tempo. Está corrido demais para mim. Mas já na semana que vem, dia 18, eu estou de férias. E aí, galera. Tudo volta ao normal. Vou tentar conversar com vocês mais e mais. Mas até lá está bem difícil para mim. Então se eu atrasar vídeo ou não responder vocês, não é porque eu sou arrogante. É porque eu estou sem tempo mesmo. Beleza? Então é isso. Um grande abraço do Mu. A gente se vê em breve. No episódio que vem temos mais uma partida aqui contra o Busapora pela Euroleague. Dessa vez a gente não pode perder, né? Então é isso aí. Um grande abraço. Falou até mais. E fui.